Querendo lembrar Desfrutando emoções E conhecendo quem você quer, tá certo? Vem detonar comigo, chega mais perto Quero ver você bem pertinho Amassa esse desejo, amassa essa emoção Esforças tocando no seu coração Simbora! Ulelele, ulelele, ulelelele Ulelelele, ulelelele Por enganar o meu desejo Eu desejo te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Ulelele, ulelele, ulelele Ulelelele, ulelelele Ulelelele, ulelelele O que me importa o passado Quero poder te abraçar Por esse amor Adolescente Assim como o vento vai me amar Foi por esse amor Que o corpo é tudo que brilha É o único aí, a nossa É o amor do meu desejo Foi por esse amor O belo que o milagre Será que o corpo é tudo que será Ah, 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 ah Obrigado.